Boa tarde meninas, olha eu aqui de novo para mostrar mais um pouquinho do meu trabalho Hoje eu estou aqui para agradecer vocês por ter me curtido, por ter dado um like Espero que aqueles que ainda não me inscreveram, se inscrevam, curte, dê um like, põe nas redes sociais Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês esse maravilhoso pavão que uma cliente pediu para mim Eu tirei lá do Youtube esse modelo, né? E fiz esse pavão, olha como ficou bonito, eu gostei, né? Fiquei muito lindo, espero que a minha cliente goste Daqui a pouco eu vou pôr ele em uma embalagem bonitinha e vou entregar para ela, se Deus quiser Eu vou mostrar também para vocês uma capa de galão de água Galão de água de 20 litros, ficou lindo, que bonitinho, olha É uma corujinha, pus um detalhinho aqui em cima para ficar mais charmoso, né? Aí eu também vou entregar daqui a pouco, se Deus quiser Fiz um conjunto que eu tinha feito de banheiro para um cliente e ela faltava essa peça Aí ela pediu essa peça aqui, que é do cachorrinho, né? Que aí faz a tampa do vaso, que é a cabeça do cachorro E esse aqui é o coipinho que fica no pé do vaso Aí ela faltava essa peça, ela me pediu, eu terminei hoje E fiz esse aqui também, olha que lindo Esse aqui é Lago do Cisno, tirei lá de uma mulher lá do Youtube, maravilhosa, que ela faz, muito linda Ela faz esses aqui, eu fiz só uma peça Mas eles é assim, você pode fazer duas peças para ficar um de frente para o outro Quatro peças, seis peças para ficar igual uma toalha de mesa Não ficou lindo, meninas? Eu amei Essa mulher que fez isso aqui é lindo, é que eu esqueço o nome dela Mas na próxima vez eu vou falar o nome dela, eu achei lindo, lindo E fiz também esse cachecol de bolso Esse cachecol de bolso, ele vem com touca, acoplada, entendeu? A cliente pediu com touca Aí eu fiz, ele usa assim, ó Sem touca, jogado para trás Ele fica muito bonito assim, ó O bolso, a franja Tá vendo como ele fica bonito, ó E assim, se quer, se a cliente preferiu com touca Ela vai usar o capuz assim, né? O bolso, o capuz, touca, o que quiser, né? Aí usa assim, no tempo do frio, fica maravilhoso, né? Hoje também vou entregar para ela, que ela fique boa logo Que logo, logo nós estaremos aí de volta Essa cliente, eu gosto muito dela, assim como gosto de todas, tá bom? Então, aí eu agradeço a vocês Espero que vocês gostem do meu trabalho Se gostar, pode encomendar, que eu continue fazendo E hoje eu vou sair para entregar minhas encomendas Que Deus abençoe vocês Que logo, logo estarei aqui de volta Eu vou ver se na próxima vez eu venho ensinando alguma pecinha para vocês, tá bom? E que Deus abençoe, que vocês curtam, que vocês dêem um like, que vocês se inscrevam E para mim continuar nesse canal, tá bom? Fica com Deus e Deus abençoe a vocês todas